Música 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 Bom dia Povos e povas do meu YouTube Passando para agradecer aos 200 Seguidores Então como eu prometi Estou aqui na praia Agora são 6 e 10 da manhã A GoPro está lá no fundo Fazendo a timelapse Do Nascer do Sol para vocês Então quero agradecer A uns 203 seguidores Nossa galera está ficando fantástico O Nascer do Sol Vai ficar muito show o timelapse Olha lá Então galera muito obrigado A uns 203 seguidores Muito obrigado pelos quase 9 mil 9 mil visualizações no canal Olha o surfista lá atrás Então galera muito obrigado Muito obrigado mesmo Fiquei mó feliz ontem E prometi fazer essa live Aqui Na beira do mar No quintal de casa Que eu falo Galera muito obrigado mesmo E para vocês O Nascer do Sol Aqui no Fique Santo Terra O Nascer do Sol O Nascer do Sol O Nascer do Sol O Nascer do Sol E para vocês E para vocês E para vocês Para vocês Que eu軟 creio